Tudo Catarina Boa noite Presidente, boa noite Mesa, demais vereadores, assistência Pessoal que acompanha a TV Câmara e boa noite Presidente, minha fala vai ser bem rápida O Marco Rodrigues estava falando a respeito de que nós somos fiscais Realmente nós somos fiscais, nossa função é fiscalizar E pode ter certeza que essa Câmara está fazendo o papel dela Tem fiscalizado, tem ido à rua E sendo Presidente, que depois daquela filmagem que eu fiz lá no Jardim Catarina A respeito da denúncia que eu recebi da empresa de ônibus Que não está atendendo aos cadeirantes e tal Eu vi que nós estamos fazendo a nossa parte Que é fiscalizar e além dessa tem mais outras atribuições E os fiscais que deveriam fiscalizar, que é só isso que eles devem fazer A gente não está vendo fazer o trabalho deles A gente está vendo na rua Eu comecei a rodar por aí, Presidente Aí eu passo ali pela Passa aqui do lado Na Salvatória Está lá o carro da Secretaria de Transporte Parado ali A gente passa ali no Boa Sul Está parado ali logo na entrada A gente passa ali na No Alcântara, próximo ao Viaduto Está o carro parado lá Mas, pô, estão trabalhando tanto Estão na rua Mas não era para eu, quando eu fosse à rua Fazer o meu papel também de fiscal Encontrar o que eu encontrei Já que o fiscal está trabalhando tanto A gente está vendo aí na rua O cadeirante fica duas horas e meia Para esperar um ônibus Para poder ter acesso Para vir até o centro Para vir para um tratamento Uma consulta Quando a pessoa chega no médico Já não tem mais nada O médico já foi embora Então, presidente Eu Amanhã estou enviando um requerimento Uma solicitação À Secretaria de Transporte Ao secretário da ELSA Onde vou solicitar ele Uma equipe da Secretaria de Transporte Fiscal E vamos sair em inteligência Pela Pela cidade E alguns pontos que eu não vou citar E que eles Junto comigo Eles tomem a providência E façam o papel deles Que é de fiscalizar Porque a população na rua Cobra dos vereadores E eu como vereador Eu vou cobrar do executivo Que faça esse papel deles O papel deles é só fiscalizar Se a gente vai à rua E encontra o troço lá O problema lá É porque alguém está falhando Poxa, nós temos que fazer leis Temos que estar aqui na sessão O fiscal só está na rua Para fiscalizar Ou então ele está lá Para fazer outra coisa Estou certo Vinícius Você que é da área de transporte Aí Entendeu? Não dá para entender Eu vou estar fazendo isso Vou solicitar E vamos estar saindo aí E vou bater nessa mesma tecla A respeito dos acessos Decadeirante Esse aí vai ser o primeiro passo Que eu vou estar fazendo É a parte Obrigado pela parte Vereador Dudu Quando vossa excelência Diz que vai Percorrer a cidade Com os fiscal da secretaria De transportes Eu vou aproveitar Para lhe dar uma sugestão Quando passar embaixo Do viaduto De Alcântara Peço aos fiscal da secretaria De transportes Que solicite O carro Da postura Que sempre estaciona Em local indevido Atrapalhando o trânsito Lá no viaduto Que arrume um lugar Para estacionar aquele carro Ele estaciona O carro da postura Embaixo do viaduto Isso não é agora não Isso já é dentro do governo Aparecido Aparecedo Charles A gente tem esse hábito Acham que sua autoridade Estaciona no local indevido E fica todo mundo Encostado no carro Ali Vendo Vendo o ambulante Passar O trans O transante Passar Enfim Eu acho que Se o carro está ali Para fazer uma fiscalização Que procure um estacionamento Estacione o carro E não pare em local Que atrapalhe o trânsito De quem está transitando Por ali Ok Dudu Obrigado pela parte A sugestão eu queria dar Já que vamos fazer Essa vistoria na cidade Que peça que o carro Da postura Não fique parado Em local indevido Obrigado Vamos fazer melhor Paulo Eu como vereador Vou fazer essa parte E essa parte da postura Você também como vereador Você faz uma outra parte Com dois fiscalizando Está bem melhor Acho que a coisa Vai fluir bem melhor A parte vereador Parte Obrigado vereador Dudu Pela parte Boa noite presidente Boa noite Os demais vereadores Assistência Eu quero vereador Te parabenizar pelo trabalho Nós já havíamos conversado Antes E você até me disse Não Vinícius Eu estou preocupado Mas eu não estou aqui Defendendo as vans Você não defende as vans Você defende E nem empresa de ônibus Nem empresa de ônibus Você Dudu Pelo seu trabalho Você está defendendo O trabalhador Você está defendendo O povo do município Né E esta preocupação Que você teve Eu também tive Estive ali naquele local Da Salvatório E hoje a gente vive Um impasse Em relação ao transporte Alternativo O que ocorre Dudu É que o transporte Ainda não está legalizado Não está regulamentado Estive ali conversando Com alguns companheiros Outros pediram Para que a gente Pudesse pedir Para que a viatura Saísse dali Outros pediram Para deixar E aí a gente Vive um impasse E esse impasse Só vai ser resolvido Quando a mensagem Do Poder Executivo Vier para esta casa Que eu tenho a certeza Que todos os companheiros Aqui vão estar aprovando Né Porque vocês aqui Estão aqui para Votar e aprovar Todos os projetos Que é benefício Ao nosso povo E aí a gente Vai realmente Poder estar Regulamentando Esse serviço Agora é pertinente O que você está falando O cara da fiscalização Não deveria estar ali Fazendo esse tipo De serviço Tem outras coisas A mais a fazer E o que se questiona É o porquê Está ali Por conta disso Que eu fui ali E ali nós conversamos Com alguns companheiros Que colocaram Para a gente Que para eles Ali era importante Estar Porque tinha outras pessoas Bagunçando o trabalho E a gente Acaba vivendo Esse impasse Mas gostaria De estar te parabenizando Pelo seu trabalho Tenho certeza Que você está Fazendo esse trabalho Atendendo aos pedidos Que chegam até você E quero me colocar À disposição também Se você quiser contar Com a minha colaboração Conte comigo Estarei junto com você Nessa Obrigado Obrigado Vinícius Presidente É só isso Eu queria comunicar Essa questão Que eu vou estar fazendo isso Para que a secretaria Atenda a esse requerimento Não vou falar Onde a gente vai estar Não vou falar Só vai ser na hora E se o secretário Não atender Esse requerimento Ele não está atendendo Não é a mim só Não Ele não está atendendo A população E eu vou estar vindo Aqui na terça-feira E vou estar falando Se foi atendido ou não E como foi o trabalho Na rua Tá bom Por exemplo Uma parte vereador Antes Tenho certeza Que o doutor Daelson Quando chegar de férias Vai atender o senhor Que é uma pessoa excelente Vereador Jorge